Paz, como que vocês estão? Amores, hoje a palavra do Senhor, que Ele encheu no meu coração e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Já separei aqui a passagem, já vou falar a vocês. Estou na companhia aqui, ó, do Senhor Porquinho, o amigo da Isabela aqui, ó. Tá aqui comigo com o óculos do papai. Ela deixou aqui bem na minha mesa. Diz que tava trabalhando, trabalhando na mesa da mamãe. Então deixo ele aqui. Vou ler aqui uma passagem que o Senhor ardeu no meu coração. E eu preciso muito conversar com vocês. Está em 1 Coríntios, o capítulo é o 2 e o versículo é o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No capítulo 13, o versículo é o 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o teu trabalho. Hoje eu quero muito falar sobre força, né? Eu coloquei essas duas passagens aqui pra falar sobre os frutos dessa força, né? Se você já percebeu na tua vida o quanto que você é forte, às vezes a gente no nosso dia a dia não para pra pensar o quanto a gente é forte, no quanto que a força de Deus nos dá a sua força, ele nos enche com a tua coragem diária. Às vezes, em determinadas fases da nossa vida, seja no dia a dia, no trabalho, em determinadas situações, você vê o quanto que você é forte. Seja no seu casamento, diversas situações que você pode passar com os filhos, porque não é fácil, no trabalho, né? Porque são diferentes pessoas, às vezes as pessoas não têm a mesma crença que a tua, então fica mais complicado, né? De julgamento, ou no dia a dia ele mesmo, porque as pessoas são muito focadas nas coisas do mundo, no crescimento material e esquecem do crescimento espiritual. Vou falar outra passagem aqui, ó, que tá no Salmo 37, e o versículo é o 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então, meditem nessas passagens que eu falei aí pra vocês, tá bom? Façam delas, levem elas durante todo o seu dia, e que diariamente a gente possa buscar a visão do Espírito em cada detalhe da nossa vida. O Espírito Santo, ele sempre, às vezes a gente fala assim, não, mas o Deus tá preocupado com coisas amplas, né? Na nossa vida, com assuntos importantes. E às vezes a gente esquece que a gente pode contar pra Deus, contar e contar com Ele em diferentes e pequenas situações do nosso dia a dia. O Senhor, Ele cuida da gente de uma forma geral, e se algo tá te incomodando, entrega nas mãos do Senhor, sabe? Entrega o teu caminho totalmente a Ele. É justo, Ele é fiel, e Ele é um Pai amoroso, e que compreende cada detalhe da sua vida. Cuidado com o que você planta. O capítulo 3, aqui o versículo 8 de 1 Coríntios, fala que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Às vezes, coisas que a gente acha que é inocente, falas que a gente acha que é inocente, a gente acha que não vai ter um poder no mundo espiritual, e acaba que tem. Eu sempre falo, comento aqui algumas vezes, que o mundo físico não é nada perto do mundo espiritual. Deus, Ele vive fora do tempo. Então, tudo que Ele sabe o que vai acontecer lá, o que tá acontecendo agora, e o que aconteceu. Então, tudo pra Deus é um momento só. Mas pra nós, a gente vive aqui nesse mundo tão material, e a gente não para pra prestar atenção, o quanto que a gente mexe nesse mundo espiritual. Então, cuida com o que você planta, seja no seu casamento, nos seus filhos, e não é fácil. No último vídeo, eu falei pra você sobre a batalha espiritual, e a gente vive isso diariamente. Então, no plantar também, na semente que você planta hoje, seja em qual área da sua vida, vai ter um mover lá na frente, e vai também mexer o mundo espiritual. E no capítulo 2, aqui do 1 Coríntios, o versículo 14, que eu li, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, né? E quantas vezes a gente, muitos céticos, acham que isso é loucura, sobre o mundo espiritual ser só uma crença, uma coisa distante de nós, e não. É que a gente tá um palmo dos nossos olhos, mas a gente não tem essa visão aberta pra poder enxergar. Isso também, da gente não poder enxergar, é uma proteção de Deus na nossa vida. Porque não seria fácil, não temos estrutura espiritual, psicológica, pra aguentar ver 24 horas no mundo espiritual. Então, quando a gente consegue ver, consegue ter uma experiência, é partida do Senhor, Ele permitiu que a gente visse. E isso tem um porquê na nossa vida também, de Ele permitir que a gente veja. Então, às vezes parece que é loucura, que isso não é coisa de Deus, mas aqui também fala. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o que eu falo também pra vocês, procurem o discernimento do Espírito Santo. Uma coisa que a igreja de hoje precisa urgentemente buscar, e eu falo isso pra mim também, tudo que eu falo pra vocês, eu aplico também isso pra mim, na minha vida. É o que eu preciso também, buscar o discernimento de Espírito. Porque quando as pessoas estão pregando lá no púlpito, seja em qualquer igreja, qualquer denominação que eu estou falando aqui pra vocês, a gente precisa buscar ter o discernimento de Espírito. Porque muitas vezes não significa que a pessoa está no altar, está direcionada por Deus. O Espírito Santo possa nos dar o seu discernimento, de saber enxergar quem é o Espírito que fala, se é o Espírito de Deus ou não. E a gente sempre tem que pensar que tudo que Deus quer, a boa obra do Senhor, independente da área da nossa vida, é pra exaltar o nome dEle, é pra que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, que a gente glorifique sempre a Ele, e o alvo final é a gente estar com Ele no grande dia, né? Nunca perca, por favor, a sede de estar com Ele no grande dia. Não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de pedir. E que no seu melhor dia, que às vezes a gente está num dia tão bom, tão maravilhoso, e você fala, ai Senhor, que maravilha, eu quero ficar aqui nesse dia, eu quero que essas coisas continuem acontecendo. Mas que ainda assim a sua sede nessa terra seja de estar com Deus, de ter a comunhão com Ele, que a sua família, que a sua casa sempre esteja direcionada a estar e buscar a Deus. Eu sei que não é fácil, tem dias e dias, tem situações e situações, não é fácil o que eu estou falando, mas, e como a gente sabe, a batalha é diária, né? A busca pelo céu é diária, né? As coisas da carne, bem fácil assim, ó, é fácil, é gostoso, né? É melhor que você possa almejar uma situação, buscar o reino de Deus, buscar, e se você não esteja conseguindo buscar as coisas do Senhor, peça que o Espírito Santo esteja presente do seu lado. Quando você consegue escutar uma palavra de Deus, quando você quer ler a Bíblia e tem sede, é sinal que o Espírito Santo, Ele está cheio em você. Então, quando Ele nos enche, a gente tem mais vontade que encha, mais vontade que busque, peça sempre que o Espírito Santo enche você, enche a sua casa e Ele te preencha. Sabe, às vezes, aquele vazio que a gente começa a querer sentir e falar, ai, está faltando alguma coisa? Com certeza, é enchimento do Espírito Santo dEle da tua vida. Aqui no versículo 12, né? Eu li o 14 para vocês, o versículo 12 fala, Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo, Ele vem a nós gratuitamente, a gente não precisa pagar por Ele, Ele vem e Ele nos enche com todo o teu amor, e é uma graça, é uma presença tão maravilhosa que não há dinheiro, não há situação no mundo que possa pagar tanto amor, tanto preenchimento. Quando você está cheio dEle, você pode sentir isso que eu estou falando para vocês, você pode compreender isso que eu estou falando para vocês. O mundo, Ele quer nos encher das coisas do mundo, coisas que não provém de Deus, porque, pode ver, às vezes você vai ficar, você vai ver alguma coisa na internet, você passa horas ali e você não percebe. E nas coisas de Deus, você não consegue ler. Então, o mundo, Ele quer nos preencher dEle, que quanto mais a gente estiver preenchido das coisas do mundo, menos das coisas de Deus a gente vai ter tempo, né? É isso que eu desejo a vocês, que aquele que criou todo o universo, toda a criatura, Ele enche o teu ser com o Espírito Santo. E Ele não vai fazer isso só por conta dEle, você tem que querer. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus educado, Ele quer preencher a tua vida, mas Ele quer que você o aceite também. Porque além dEle ser teu amigo, Ele é um pai, um pai amoroso, um amigo que quer estar perto, que quer te cuidar, quer te guardar, e você só precisa aceitar, abrir a porta, pedir para Ele entrar, sentar, tomar um café com você, e sem julgamentos. Deus, Ele não vai, Ele não vai julgar você. Deus, Ele molda você conforme as coisas forem acontecendo. Você só precisa dar o primeiro passo. Primeiro passo para Ele entrar na sua vida, para Ele te cuidar, sabe? Permita-se isso, sabe? Permita-se. Porque o galardão, a coroa que você vai herdar no fim disso tudo, não há preço no mundo, não há dinheiro nesse mundo que se pague, que no grande dia, eu falo isso para mim também, a gente possa estar lá com Ele, juntos, né? Venha-se dessa batalha, que é a batalha que é diária, e que o Senhor nunca, Ele nunca vai desistir de nós. A gente que, muitas vezes, com a nossa teimosia, acaba que deixa, e é triste isso, é realmente muito triste. Deus abençoe muito o seu lar, que a graça e a paz do Senhor esteja presente, tá bom? Um beijo grande, e até o próximo vídeo.